Ei LH Rap Rap do Fantasma Zica Vamos lá A mira é certeira, nem preciso falar Sim, é ele Fantasma Zica Sempre domina a partida, não tem pra ninguém Não é só habilidade, estratégia também Começou bem simples, a humildade levou para o topo Já era Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Opa, o maluco caiu aqui, mano É eu Tá assustando Ai, esse sapatinho é meu Já é o cara, aquele sapato, já era Aqui a briga é pra ver quem gata lute primeiro Ó, deixou um 3 oitão pra você Já tem Ó, deixei um 3 oitão, não vou deixar mais também Não, já tem pistolinha Ó o outro 3 oitão Deixa eu pegar Não quero também Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje tá eu com a senhora fantasma Eu tenho capacete que eu pego Ah, não tem não E... E vamos ver que treta que vai dar aí, né? Tá jogando um duo Tá eu e a minha esposa, a senhora fantasma Essa calça, hein? Essa calça que eu ganhei do Grilo O Grilo mesmo te deu aquela skin lá Da toca e a bandana Então muito obrigado aí, Grilo O Grilo fortaleceu nós aí Deixa ele correndo aqui, eu vou mostrando O Grilo deu pra nós essa calça aí É... Aqui foi o Lima, né? O Porco Assassino Esse aqui eu comprei Esse aqui foi o Mike que me deu, ó Tá na descrição o canal dele Foi o Porco Assassino Quero agradecer o menino Que me deu esse colete aqui É o Tranquolin Muito obrigado Eu curti muito Faltava só ele pra completar o kit Shondal Acho que é Shondal que fala, sei lá Quero agradecer também o que me deu esse colete Desculpa, eu esqueci seu nome Eu sei que no final tem o 13 E eu esqueci de anotar Pega um capacete aqui, amor Quero agradecer também aí o... O Grilo deu pra mim essa camiseta também Muito top, muito style Então eu já coloco ela Que foi o Porco Assassino Quero agradecer um inscrito aí Que acabou de me dar essa Shondal aqui Puta, sem palavra pra agradecer, mano É o HIV Pô, salve aí HIV Muito obrigado Fortaleceu muito, mano Ele falou que é pouco Que isso? Isso aqui é pouco, mano Pelo amor de Deus, cara Isso aqui é... Isso aqui eu sempre sonhei em ter ela Eu tentava comprar Coloquei dinheiro Fiquei vendo se achava alguém pra vender Eu ia comprar ela Ou ao... Não tem ninguém aqui não Não tem não Ou ao Indy Style E... Pera aí que eu já... Eu vou nessa casa de... É, já vai lutando aí Deixa eu ver aqui Já achei uma R Acho que não tem ninguém não, né? Mas fica esperto aí, filho Opa, só duas AK aqui Tem um K aqui Porque também tem carro Que também tem carro Deixa eu deixar esse 38 aqui, ó Vou cortar essas balinhas de AK Vai ser um colete ali, não Deixa eu jogar umas skins aqui então Já que eu ganhei, né? Tem que usar Tá aí a skin que eu vou usar ela hoje Eu geralmente tô jogando com duas AR Eu jogo usando a skin que o Burkiss O Sancino me deu E tô usando a White Style Que é essa daqui, né? Cadê? Aqui o Grilo me deu também essa calça Muito obrigado, Grilo Cadê? Quero agradecer o menino Que me deu esse colete aqui, ó O nome dele é... Eu até anotei aqui É o Trancolin que me deu o colete Não sei se eu já agradeci O que foi eu por aqui mesmo? Ah, é da 12 Onde você tá, amor? Eu tô aqui Da AK47 eu tenho a... A Grindal Quem não sabe aí quem é novo no canal Eu ganhei os três Grindal Tá aí no canal, é só procurar aí Vou colocar aqui, ó Ficou mais malinha Ah, também tem... Ganhou uma mochila rosa do... Opa aí, opa aí Muito obrigado E a Patrícia também ganhou mais uma, né? É do Lima É do Lima, do Burkissacino Muito obrigado aí, Lima Ó, achei um colete Aqui, ó Vou colocar o colete que o menino me deu Ó Aí dá pra montar o kit showdown Opa Errei Coloca aqui Tá bom de loot aí? Tá Já achei um colete? Procurando colete Eu achei Fechou o colete? Achei É, vamos fazer nosso loot aqui Já tem um carro aqui Eu que vou de carro aí, tá? E eu também Você também tem carro? Você também tem carro? Você tá malo, hein? Vou colocar aquela jaca Que o grilo me deu Cadê? Ah, vai essa daqui mesmo Não achei Tem 12, né? Tem Tem Ah, já achei Beleza Vamos embora Você já lootou essa casa aqui, ó? Já lootinha no marco? Você lootinha dos dois lados Ou só um lado? Eu lootia aquela grandona ali Tinha um carro lá em cima Tá louco? O que aconteceu aí? Virei o carro Capotou o carro? Tira a gasolina então Antes que ele explode Eu não Vai que ele explode Eu saí Perdemos gasolina Fala com a mulher no volante Fica perigo constante Nossa, que dia que eu travei aqui na porta Vai pulando aí que você sai Sai É É o carro seu Que você pula Fica mais prozinho Você é louco? Vambora Perdemos o carro Tô que la merda, hein? Barbeiragem Se prepara pra correr Que a caminhada vai ser longa Que la merda, hein? Se capota um Eu capoto também Vem aqui, mo Mais pra direita É, sobe aí, vai Pode tirar até a arma da mão Que acho que ele não sei se ele corre mais Quase nada Já fiz isso, né? Isso que da merda, hein? Pô, tamo dois carros Vê como é que consegue, velho? Eu tenho bastante Match kit, né? Eu tenho seis Eu tenho seis Dá pra sair sossegado Na fumaça Vem, vem reto Mantenha o bagulho vermelho nas costas Tô te vendo Olha a sua vida Vai que vai Você consegue, mulher Vai Vai, garota Eu só posso sair da fumaça e morrer Pega aqui, ó Vou trocar o match kit Tá aqui no chão Usa o match kit Vamos matar aqueles caras ali Que nós é guerreiro Correndo na fumaça Durante mais de 30 minutos É louco Que eu achei Vem aqui A fumaça já vai vir de novo Vacila, não Usa o match kit Vem Eu não tenho mais, não Vem que tem uns caras aqui, amor O carro tá ali, ó Ih, será que eles me veram? Acho que não Eles mataram alguém, ó Eu acho Quanto é quanto de vida? 60 60 60 Usa o bandage também Deixa eu ver se eles mataram alguém aqui Na carta loot Deixa eu ver se tem um match kit Aqui Os capacete aqui Vocês mataram alguém aqui, ó Eles mataram alguém aqui, ó Falei Fala já R Fala já R Beleza, ó Tem um sapato aqui Vem pegar Que você corre mais com ele Tá aqui no loot Tá ali no lootzinho, né Capa o sapo Aí, atrás da árvore Ah não, da outra árvore Aí Vai reta Precisa não agachar 14 14 Vivo Bora Vamos Passilando Vou subir aqui Rodeando a fumaça E aí Ele não faz nada Pega por lá Deixa os caras tretar Vamos jogar pra ganhar isso Tá ficando pra cima Mas não é mó Os caras pegam nós tretando E mata nós Ele tem um match kit Tem que matar uns dois Fusão Aqui E encher o bolso de match kit É, mas deve ter esses caras Tá cheio dos match kit Vou ficar nessa moita aqui Pelo menos aqui Cabe eu Acho uma pra você Tem uma pedra Depois a gente campeona na pedra Tá tranquilo Tá favorável Moço Senão ele não morreu pra fumaça Não morreu pra bomba Não vai morrer mais Mantenha suas costas aqui Pra fumaça Fica aí Dá uma fumaça Aqui não vai vir ninguém Os caras estão ali nessas casas Estão ali por aí Deixa eles tretar Aí agradece o grilo Que eu vou cortar aquela parte da fumaça Que eu vou cortar a fumaça Que eu vou cortar aquela parte da fumaça Acho que eu já agradeci todos Acho que eu já agradeci a todos que tinham que agradecer aqui E o carro lá em cima Carro lá em cima Vou colocar essa mochilinha rasta aqui pra ver se dá sorte Então Vou colocar a preta Que combina com o colete É eu vi o carro Deixa ele se tretar Caldovinha preta Camiseta preta Vou tudo pretão galera Pra Pra ver se eu fico menos visível Também Parada aí Ih mo Fechou lá em Hum Tamo ferrado em Nossa Vem comigo Vem comigo E não pensa duas vezes Pela direita Aqui ó Quarta mais ruim Então vê se não acha um match kit ali Ó Tem um match kit mesmo Pega aqui É melhor É melhor É melhor Parada aí não Levou um pombo sem asa Chega lá amor Eu acho que tem umas casinhas Lá é na favela Os caras falam que lá é favela Então vamos dominar a favela Chega lá não entra no quartinho lá Fih Achei eu dominar Então pega Vem aqui ó Pela direita Que carro de polícia Deve ter negro naquele carro Tá aqui na merda Quarenta minutos só correndo Correndo Sem dar um tiro Cansei de correr Isso é louco Os caras lá Tá vendo Ó Tá tirando na gente Faz zigue-zague aí Pera aí filho O pior dos caras aqui Tá vivo Eu acho que tá tudo aqui Pra direita Nessas árvores Ó Onde mo Aonde Ah não sei Foi perto Não fica parada não Aqui embaixo mo Tô vendo Tô vendo ele ali mo Ali ó Sai Aí ó Tá bem aí Vamos matar os snipers Vem comigo Pera aí Ali eles aqui mo Aqui ó Chuda Chuda O cara ali ó Pega a pera Mata ele Mata ele Tá saindo Batei outro lá Agora ficou um só Mete para no carro lá mo Alguém tem mais lá embaixo mo Se protege Se protege Não para atrás da pedra não Cata o loot aí Acho que tem um medkit Talvez Deixa eu ver Ele matou Tava ali embaixo Ele caiu duro ali Ó tem medkit Ah é Tiro 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 Se esconde Atrás da pedra Vem cá Vem cá Pega o medkit aqui ó Cê tá precisando Cê tá sangrando mo Pega aqui Cê tá assim mo Eu tô usando aqui ó Tem um aqui Tem? Não tá Caco Coisa Tiro Cadê ele Tô vendo Cuidado a granada Chega aí Sai de tu aí Da pedra Olha ali Tô vendo Tatuai da pedra Cuidado os caras Da esquerda Tá Nossa Essa carne Cê tá Cê tá Carma Cê tá Cê tá Cê tá tem magic kit olha tem um sapatinho, você quer? não, já tem cara de sniper amor, tirou animi ui, errou mas não esqueci que ele está ele está de sniper, não fica parado ele está ali em baixo deixei ele para o final isso é explosivo amor aloca a arma lá vamo matei, matei, não, não tira não se protege com o cara da sniper aqui nós está safe amor é só catar as coisas dele olha lá, cuidado com o sniper só tem 5 amor nós só tem 3 agora vem aqui atrás da árvore aqui, que aqui nós está safe ai, eu vou catar essas ferras explosivas só tem 2 ferras explosivas acho que é bom você vir para cá amor vem para cá, que aqui é safe vem cá, vem cá comigo vem cá o cara está gastando todas as balas de sniper dele para atrás de uma árvore e se protege deixa eu ver é aqui mesmo só que tem que tomar cuidado com quem vem da esquerda sua né estou olhando aqui olha, está vindo o carro se protege cuidado com o sniper lá em baixo cuidado com o sniper o sniper está aí em baixo e ele está sozinho não fica parado agora eu tenho medkit deixa eu ver vai fechar aqui mesmo olha o cara do carro tá, está vindo mô, alguém atirou em mim aqui ou não ah não, foi o Geist cuidado com o sniper não fica parado olha lá vem, vem, vem mô agora vem para a zarv vem para a zarv vem para a zarv não vai ficar exposto o cara entrou na fumaça se protege aí deixa ele vai morrer na fumaça ele está achando que ele vai ficar vivo cuidado com os caras do sniper cuidado com os caras do sniper deixa eu ver tem 5 vivos olha, vai descer desceu, não desceu ele está aí, ele está aí atrás da pedra ele abandonou o carro fica aí, fica aí se protege atrás da árvore ele está ali está ali, espera aí espera aí que eu vou te pegar tem carro agora vem entra, entra entra o garoto deixa ele se tretar tem que tomar cuidado tem uns sniper caraca nossa, tem... ah não, é nós contra ele mo ah, vamos meter a sirene vamos meter um roxo vamos meter um roxo ai, ele ali está atrás da minha ele está para para mim eu estou de novo deixa eu pôr minha minha cá aqui espera aí ai não, vem 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 vamos ruxar nele achar ele, mas pula e mata ele pula os dois coitada mira nele e senta o dedo até a dor da minha nossa é, isso aqui é GG é uma parte da... Uh! 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 Cadê ele? Uh! 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 Tava aqui, olha. Correu! O que tem a falta de correr, não? Ele pode correr, não. Ele não vai acertar ele! Vai? Acabou que ele mata nós dois. Não! Ele não vai matar. Eu tô tampando. Só se ele acertar o carro. Uh! 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 Você vê nele? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa eu errei todos os tiros aqui velho Acho que acertei assim não acertei não Certo hein O FPS caiu deu uma tremida assim na hora que eu desci do carro Você ficou na frente Tá vendo? O que que eu falei pra você? Eu vou até por as partes que eu falei Certo amor que coisa feia Fazendo xixi no meio do mato aí Coisa feia Então pessoal foi isso daí Quero agradecer aí os patrocinadores muito obrigado aí É Novamente falando aí o HIV Muito obrigado Por dar umas skins pra Patrícia e pra mim E eu quero mandar um saldo aqui rapidinho E aí E aí E aí E aí E aí Ela pediu pra mandar um salve para o Javes E pro Matheus Raul E muito obrigado aí galera Pelo carinho Muito obrigado aí quem assistiu até aqui Quem aguentou nós aí Mas no final deu tudo certo Bom quem gostou do vídeo aí deixa o seu gostei Pra quem eu mandei salve aí por favor Compartilha aí nas suas redes sociais Ou com um amigo pra ajudar o fantasma a crescer Beleza? Um abraço a todos Fiquem com Deus Dá tchau amor Falou pessoal E fui Opa O cara negatilhou a arma Tá aqui em cima Seba fião Aí Stop Ai feliz Ah Tá vindo alguém Você tá no passo Skip 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 Morre O louco velho Skip Skip o que rapaz? Você é louco tio Ih meu Deus Era você fantasma E aí mano beleza? Skip